O que é que ele tem? O que é que ele tem que fazer? O que é que ele tem? Olha, eu estou a ouvir a janela Está a mim... O que é que ele tem? Está lá dentro, está a carrega... Ui! Foda-se! Mas... Devemos parar... Faltam lá por dentro Faltam lá por dentro Faltam lá... Eu acho que por aqui ou por aqui? Isso é eu! Já o vi Faltam lá! Tá? Faltam lá... Ai! Não! Estou indo Estão falando Estou falando Estou indo Estou fazendo oil ��ou sexta Oh gato! Já ouvi Aqui Espera, espera, espera Você é um câncer? Você pode ficar vivo agora? Obrigado.